Mas eu não vou deixar as coisas continuarem assim. No capítulo anterior, Vivi Guedes levantou a bandeira branca e deixou a Maria da Paz no casarão. O Olavo foi o eliminado. Você vai pagar o caro por isso. A chegada dos gêmeos Pascoal e Regis mexeu com os corações das suas ex-namoradas. Eu não tô sabendo nem o que dizer pra você. O que você tá fazendo aqui? Meu, você não mudou nada. Maria da Paz arrasou na prova do protagonista. E é ela que decide quem deve ficar no casarão. Pascoal ou seu ex, Regis? Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Uma muralha especial foi formada. Maria da Paz decide quem segue na disputa por 500 mil dólares cenográficos. Pascoal ou seu ex, Regis? Já vem problema. Vamos ver o que rolou desde a formação dessa muralha. A visita de um badalado site de celebridades agitou a galera. Por favor, ao entrar na mansão, não cuspam no chão, nem quebrem a mobília, assim. Com licença. Se quiser tirar foto, pode tirar. Eu adoro. A matéria é grande, com fotos e tudo. Várias páginas. Ai, queria tanto ser famosa, dar entrevista, ser artista. Eu nunca não entendo muito bem esse negócio de ser famoso pela internet, não. Pra mim, a pessoa ser famosa, a pessoa aparecer na televisão, ser rainha de bateria. Eu quero ser famosa, palhaço. Eu quero posar nua. Eu quero ir pra borracheira num pôster, palhaço. Eu sou mecânico, sou borracheiro, sou macho. Comigo não tem esse negócio de modelo, não. Qual é? Já fui modelo fotográfico. Eu não tinha altura pra passarela. É, mas desfilou muito no calçadão, hein? Moda vadia, look em bolsinha, estilo motel de quinta. Reza pra você não ter que apelar pro expediente, minha filha. Porque com essa secura que Deus te deu, você ia passar fome. Isso. Olhando aqui pra câmera. Caramba, ela sempre faz uma cara de que comeu e não gostou. Cara de quem sabe que vai colocar um expositório, mas tá fingindo que não sabe. Essa menina agora é famosa. Não pode ficar aí feita a bandeira de divino com uma tchutchuca anônima. Eu vou dar uns conselhos pra essa mocinha. Eu queria saber se você esperava chegar tão longe em tão pouco tempo. Sinceramente, sem falsa modéstia, esperava sim. Porque eu acredito no trabalho, na determinação, na força de vontade. E olha, eu não venho me preparando da noite pro dia, não. Já faz muito tempo. E essa visita mexeu com o ego do pessoal, viu? Despertou uma sede de fama ainda maior. Aí é que eu ia virar Paris Hilton brasileira. Ia sair na capa de todas as revistas, ia posar pelada, fazer novela, ia ficar bem famosa. Você acha que era mulher famosa? Meu querido, você vai ver agora o que é ser famosa. Eu vou ser conhecida no mundo inteiro. Porque eu fiquei famosa, agora falta só ficar rica. Depois dessa tarde, sob holofotes, o Pascoal usou toda a sua magia pra tentar reconquistar seu amor do passado. E se eu fizer um carinho assim, ajuda? Acho que ajuda sim. E se eu te abraçar? Se você me abraçar assim, eu ia capaz até de eu esquecer tudo. Toda a minha tristeza, todos os meus problemas. Eu ia capaz até de eu esquecer tudo. O tempo todo, eu só penso nascer. Eu lutei contra o Pascoal. Eu juro que eu lutei. Eu achava que não tava na hora. Eu achei que eu nunca mais ia conseguir gostar de mais ninguém. Mas eu acho que eu tava enganada. O que é o Pascoal? O senhor me aguja? Tá de bombeira? Tô vendo o jato bem espalhado pra cima do cara aí. Mas o cara é gostoso, fala a verdade. Tô aberto o olho, hein? Que papo esse gostoso, hein? É muito gostoso. É? Cadê aquela raivinha adiante? Vamos trabalhar essa raiva. Quer raivinha? Vamos botar pra fora. Vamos botar pra fora, então. Que terapia! Já o Regis segue tentando reconquistar a confiança e o amor da Maria da Paz. Você quer se transformar num novo homem? É por mim? É isso? Maria, eu te amo. É tão bonito porque o amor pode transformar a gente. É de verdade. Eu quero mudar. Acho muito bonito isso. O que tá acontecendo com você. Mas... Eu ainda tô machucada. Ainda tô muito doída com tudo que você fez. Ih, gente. Será que ele conseguiu amolecer o coração da Maria da Paz? Bora ver. E aí, gente? Olha, nessa muralha, nossa protagonista precisou decidir quem merecia uma vaga na disputa pelo prêmio. E a Maria da Paz escolheu pra ficar no jogo. O... Regis. E você, Regis, está oficialmente na disputa pelos 500 mil dólares cenográficos. Parabéns! Você quer falar alguma coisa pra Maria da Paz? A Maria da Paz foi a primeira pessoa nesse mundo que acreditou em mim. Eu amo a Maria da Paz. Eu me apaixonei, de verdade. O quê? Eu fiz tanta coisa errada. Agora eu quero me dedicar a ela. Porque eu acho que ela merece todo o meu amor. Uau! Declaração de amor em rede nacional. E você, Pascoal, tem alguma coisa a dizer? O quê, meu? Vocês estão me botando pra fora, é isso? Ué, o que eu posso fazer, né? Foi a escolha da Maria da Paz. Mas obrigada, viu? Por ter topado o nosso desafio. É, a Maria da Paz resolveu dar uma chance no jogo e ir também no amor pro Regis. Eu não tenho palavras pra agradecer a mulher maravilhosa que você é. Eu te amo, Maria da Paz. Fala de mim. Eu te amo muito. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Enquanto isso, o Crow tentou combinar a voto com o Félix. E aí essa proposta acabou gerando a primeira DR do casal. Ficar interessado numa pessoa e levar um não. Ok. Normal. Posso até ficar chateado. Quem é que gosta de levar um não. Mas descobrir... Que a pessoa está atrás de mim só pra conseguir alguma coisa material. Isso é muito desagradável. É ofensivo. E eu me sinto nada... Diante das suas propostas interesseiras. Isso não dá o direito de me insultar? Põe interesse, sim. Eu gosto demais de mim mesmo pra cair numa cantada dessas. Eu mereço mais do que isso. Muito mais. Não é justo! Não é justo! Ai, coitado do Félix, gente. Depois dessa briga ele entrou na maior bad. Contudo do Félix. Eu não posso dizer que ela escrave de Robin. Eu não posso dizer que ela não quero viver com ninguém Resal clone. Por que eu sento o que gostou de mim? Você está me olhando? Estava te olhando sim. Você dorme de um jeitão bonitinho. Então um beijo aqui. Beijo aqui agora. Agora aqui. Bom, hoje cedo nossos confinados aproveitaram um delicioso banho de sol. Pode vir! Eu vou me acostumar fácil com a vida de madame. A prova do protagonista de hoje misturou sorte e conhecimentos gerais. Vamos ver como é que foi. Oi, gente! Olha, a prova do protagonista de hoje vai ser da seguinte forma. Eu vou sortear três pessoas e fazer uma pergunta para cada um. Quem errar está fora. Perdeu. Vamos lá. Vamos ao primeiro sorteado. Vamos ver quem vai ser. Bebel. Bebel. O termo primaveril. Refere-se ao substantivo... Primaveril? Isso não é nome de remédio, não, gente? Não, né, Bebel? Primaveril vem de primavera. Essa estava fácil. Mas tudo bem. Você foi eliminada. Vamos seguir com a prova, né, gente? O segundo sorteado é... O Cro. Eu não sou bom em decifrar enigmas. Cro, vamos lá. Sua pergunta é a seguinte. Quem era conhecida como a Rainha do Nilo? Que pergunta é essa? Ana Teresa Cristina. Algo me dizia que você ia responder isso. Mas a resposta certa é Cleópatra. Cro, você está eliminado. Cleópatra também era a Rainha do Nilo. Se deu mal. E vamos ao terceiro sorteado, que é... Foguinho. Bom, se você acertar, você é o protagonista da vez. Vamos à pergunta. Qual é a capital da Inglaterra? Eu sempre quis conhecer Paris. Quase, Foguinho. A resposta certa é Londres. É que eu sempre confundo Londres com a capital de Paris. Ah, tá. Sim, claro. Entendi tudo. Bom, gente. Já que todo mundo errou e foi eliminado, vamos sortear mais uma carinha. Tá bom? Vamos ver quem vai sair. A Nina. Nina, a sua pergunta é a seguinte. O que é Douyin? Douyin? É uma técnica chinesa milenar de massagem. E a resposta está certa? Parabéns, Nina. Você é a protagonista. Eu tô muito feliz. E a Nina venceu o nosso desafio e é a protagonista da vez. Vamos formar a muralha agora. Pelo amor de Deus, Vivi? Mas é um catiço. A garota é bicho ruim. A gente tem que se unir. Não tem jeito, Foguinho. Juntos, nós somos mais fortes. Ninguém gosta de pobre. Eu também não gosto de pobre. É porque eu tenho preconceito. Às vezes, até o bicho mais esperto marca bobeira, né? Já é estranho o suficiente ter que olhar pra cara dessa mocoronga. Devo estar salgado a santa ceia. Mas é uma nojenta mesmo, ó. O que que ela viu nesse cara? E os mais votados foram Marcos e Valdirene. Agora é tudo ou nada, né? Você não vai ganhar nada que o Brasil tá vendo. No próximo capítulo, um dos dois sai de cena. Vocês não vão perder, né? Por favor, não entrar na mansão. Não custam no chão. Nem quebrem a mobília. Sim, com licença. Se quiser tirar foto, pode tirar. Eu adoro. Eu fui modelo fotográfico. Eu não tinha altura pra passar ela. Ela desfilou muito em calçadão, hein? Moda badia e defluxiva. Estilo motel de quinto. Reza pra você não ter que apelar com os pendientes, minha filha. Porque com essa secura que Deus te deu, você ia passar a fome. E se... E se eu fizer... E se eu fizer... E se eu fizer... E se eu fizer... Você quer se transformar num novo homem? É por mim? É... É isso? Maria... Maria... É tão bonito porque o homem pode transformar a gente. É de verdade, mano. Quero mudar. É de verdade. É...